Fiz outro lookzinho, baratinho, esse mais barato que o outro ainda, custa assim, R$8,00, menos R$3,00, só mudou estampa, olha gente, só mudou estampa, esse é um coletinho, tá, curto, ideal para usar rápido, você tira rapidinho, usar rapidinho, de acordo com o caseão, tá, esquentou, você tira calor da bolsa, que é pequeno esse colete, é minúsculo, eu tenho ali duas cores, branco e preto, eu tinha vermelho, mas o vermelho eu passei adiante, então, um cintinho largo, né, para afinar a boca a cintura, para dizer que tem um corpo de início, e aí vai, R$8,00, casaquinho custou R$5,00, é preciso, R$5,00 com R$8,00, R$3,00, chapéu custou R$20,00, então, R$8,00 com R$11,00, com R$20,00, R$8,00 com R$20,00, R$8,00, 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 R R$39,00, aqui está meu look, R$39,00, R$1,00, R$1,00, R$9,00, R$1,00. A pessoa pode optar também por usar um blazerzinho, né? Você pode usar um blazerzinho por cima também, mudar, colocar um blazer, fica mais elegante, aqui é mais casual, quer mudar o pessoal, ver? Você pode usar a sua papilha também, vem salto, né? Uma sandália rasteira, vai bem com essa roupinha aqui. E chapéu é por causa do inverno, né? O inverno, assim, esfria bastante. Então, é bom você usar um chapéuzinho, porque o cabelo fica mais alinhado, não é? Quando você tira, querendo meter uns frizz no inverno, né? O cabelo fica todo cheio de frizz. Então, eu uso o chapéuzinho pra ficar mais arrumadinho, tá? É opcional, o chapéuzinho é opcional, como por sempre. Vamos botar o blazezinho pra galera ver? Vamos botar o blazezinho azul, né? Mais comprido. Pra vocês verem como modifica totalmente. Apenas um acessório a mais, né? É. Bastido barato, tá? Blazezinho mais caro, né? Blaze não muda o preço, porque realmente é da barredes. Barredes ou barredes. Então, é um pouco mais caro, né? É um blazezinho que tem uma marquinha assim por lá, assim, mais ou menos 120 reais, tá? Então, aqui está o look transformando. Estou transformando o listo de 8 reais no look mais elegante. Mudou totalmente. Certo? Olha aqui, tá? Pode tirar o chapéu também, se você quiser, né? O chapéu fica informal, elegante e informal. Sem chapéu, fica elegante pra ocasiões especiais, como eventos sociais, como reuniões. Não precisa mais de chapéu ficar no pré-fechado. Geralmente, chapéu você usa ao ar livre, né? Passeios, em comprinhas, tá? E, se vai pra nível social, você usa seu cabelo bem formadinho, né? O chapéu vai lá. Até nos casuais. Né, gente? Quem gostou, hoje olhinha, 8 reais. Hoje. Vou frisar 8 reais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e as suas suas comprimas. Ok?